Alô, meu quinto ano. Vamos lá, estudar Geografia. Vamos para o nosso módulo 4, na página 290, capítulo 10. Vamos começar falando sobre as regiões do Brasil. Bom, a menina que está aqui na fotografia, ela está navegando pelo site do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, sabemos que é o IBGE, pesquisando informações sobre a divisão regional do território brasileiro. Vamos lá ver como é que vai ficar aqui. A 292, vamos ver como ficou dividido o Brasil em grandes regiões. Como já estudamos, o território brasileiro é composto por 26 estados e o Distrito Federal. O IBGE, então, dividiu o território brasileiro em cinco grandes regiões para facilitar a administração, a coleta e a organização das formações sobre o país. Cada região é composta por estados que apresentam características semelhantes, como aspectos naturais, tipo de relevo, formações vegetais e clima, sociais, como a formação e distribuição da população, economicamente também, os tipos de atividades econômicas desenvolvidas. Vamos observando aqui no mapa, como estão divididas as cinco regiões. Então, temos aqui, em verde, a região norte, em laranja, a região nordeste, em amarelo, a região centro-oeste, em roxo, a região sudeste, em rosa, a região sul. A região norte, em extensão, ela é a maior, embora ela só tenha sete estados. A região nordeste é a região que possui o maior número de estados. A mais desenvolvida é a região sudeste, porque tem o maior número de indústrias. Tem uma centro-oeste, que está localizada no Brasília, e temos aqui a região sul, que é composta por três estados. Bom, como uma região, então, ela é definida? Os territórios, geralmente, apresentam áreas com aspectos em comum. Essas semelhanças podem ser relacionadas às características naturais, atividades econômicas ou particularidades culturais e sociais. Uma região pode ser definida também, agrupando as áreas que apresentam um ou mais aspectos semelhantes. Vamos ver, por exemplo, aqui, a Santa Catarina. O Vale Europeu é uma região formada por 19 municípios do estado de Santa Catarina. Essa região é delimitada com base na herança cultural dos colonizadores alemãs, europeus, italianos, alemãs, austríacos, poloneses e portugueses. Bom, como ação aqui vegetal nativa? Nós temos, para ficar melhor visualização, olha, nós temos aqui o deserto, temos aqui savana, floresta fluvial tropical, altas montanhas, estepe e pradaria, vegetação mediterrânea, floresta temporada. Temos a floresta de coníferas e tundra. Temos aqui o tipo de vegetação. Bom, isso aqui foi divisão de acordo com a arrumação de vegetais nativas semelhantes. Na próxima página, vamos ver a cidadania no dia a dia. A rica cultura regional. Vamos conservar, isso é importante. Cada uma dessas grandes regiões brasileiras possui ricas expressões culturais. Nessas regiões, podemos encontrar diferentes hábitos alimentares, dito de falar, que são os sotaques, as palavras diferentes, bate, vix, ish, danças, músicas folclóricas, entre outras expressões culturais. Em determinadas regiões, as festas tradicionais e outros eventos, além de algumas instituições, conservam a propaganda e propagam a cultura do seu povo. Desse modo, os aspectos culturais não se perdem e, por isso, são passados geração em geração. Por exemplo, aqui temos um museu de gente sergipana. Esse é um exemplo de conservação da cultura regional e é o museu da gente sergipana, que fica em Aracaju, capital de Sergipe. Nesse museu, o visitante pode conhecer de diferentes aspectos da cultura e na vida do povo sergipano, de modo interessante e interativo. Isso pode ajudar para que essa cultura seja cada vez mais conhecida. Vamos agora completar aqui. Vamos descobrir qual é a região e botar os estados que fazem parte, correto? Vamos lá, então. De 95, vamos ver quem vai acertar, hein? Vamos lá. Aqui temos a região... Vamos voltar... Temos a região centro-oeste, já botou, né? Mato Grosso do Sul, Goiás, Mato Grosso e o Distrito Federal. Isso aqui pegou como exemplo. Aqui temos a região norte. Então, temos sete estados. Tocantins, Amazonas, Pará, Roraima, Rondônia, Acre e Amapá. Já falei? Sete estados. Aqui vem a região nordeste, que são os nove estados. Bahia, Sergipe, Alagoas, Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte, Ceará, Pioí e Maranhão. Aqui temos a região sudeste, que tem Rio de Janeiro, São Paulo, Espírito Santos e Minas Gerais. E, por último, a região sul, que tem Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. A integração do território brasileiro. Isso é muito importante, a integração entre as regiões. As diferentes regiões do nosso país estão integradas pelos meios de transporte e de comunicação. As rodovias são as principais vias que estabelecem ligações entre os diferentes lugares do país. Por meio delas, ocorre a maior parte dos transportes de mercadorias e de pessoas entre os municípios, estados e regiões brasileiras. Por exemplo, na fotografia que nós temos, é possível conservar, de acordo com o fluxo de caminhões e outros automóveis, transportando pessoas e mercadorias em textos de rodovia. Embora o Brasil seja um país com numerosos extensos desnavegáveis, essa via de transporte é menos utilizada, assim como as ferrovias, infelizmente, e as vias aéreas. O meio de comunicação também tem um importante papel na integração do território brasileiro. O uso de antenas parabólicas e as transmissões por via satélite ampliaram o alcance dos meios de comunicação de massa, como a televisão e o rádio pelo país. O telefone e a internet também tem ampliado a comunicação entre as pessoas. Mesmo o transporte de comunicação ao longo do tempo. Então, foi uma das evoluções, né? Começou-se... Ah, temos aqui os orelógicos que nós não vimos mais hoje em dia, porque o celular consegue substituir... Quase todo mundo tem o celular para poder fazer suas ligações, para poder filmar e fotografar. Os aviões e os navios atualmente transportam em maior quantidade de mercadorias e em tempo muito menor do que antigamente. Então, isso é a evolução tecnológica aplicada aos meios de comunicação. Os telefones também celulares e os computadores tornaram, então, a comunicação entre as pessoas muito mais fácil e muito mais rápida. 398, vocês vão fazer um roteiro de entrevista. Façam uma entrevista com uma pessoa com mais de 40 anos que seja seu familiar ou responsável por você. Escolha o meio de comunicação ou de transporte e, com a ajuda do entrevistado, identifique e compare as suas informações ocorridas ao longo do tempo. Bom, nome do entrevistado, a idade, qual tipo de transporte e de comunicação que vão analisar. Aí, eu vou botar ou comunicação ou transporte. Vamos ver como era antigamente e como é atual. Quanto antes se passaram, qual a principal transformação que ocorreu entre esse meio de transporte. Essas informações melhoraram o uso e funções do meio de transporte. Sim ou não, dei exemplos. Fechando, então, essa unidade que nós estudamos. Estudamos que é a região que conhecemos a divisão regional do Norte do Brasil. O IBGE divide o território em cinco regiões, região Norte, Nordeste, Sudeste, Centro-Oeste e Sul. Uma região pode ser definida pelo agrupamento de áreas que apresentam um ou mais aspectos semelhantes, como naturais, culturais ou sociais. E as regiões do Brasil estão integradas pelos meios de transporte e de comunicação, principalmente pelas rodovias e meios de comunicação, como a televisão, telefone e a internet. Ok, meus amores do coração? Então, fechamos aqui o início do nosso capítulo. Nós iniciamos e fechamos o capítulo em Geografia. Ok? Então, saibam das folhinhas, façam. Beijo, beijo de beijos. Se cuidem. Até a próxima. Tchau, tchau.